Você já disse que estar perto de um mestre espiritual verdadeiro é importante para que ocorra o despertar. Mas eu já li também que quando ocorre algum tipo de tragédia, mesmo que a pessoa não tenha um mestre, o despertar espiritual pode acontecer. Como isso funciona? Sim, existem muitos relatos de pessoas que vivenciaram essa nova dimensão emergente da consciência como resultado de uma perda trágica em determinado momento da vida. Há quem tenha perdido todos os bens, os filhos ou o cônjuge, a posição social, a reputação ou as capacidades físicas. Em certos casos, em decorrência de desastre ou guerra, tudo isso se foi ao mesmo tempo e esses indivíduos se viram com nada. Podemos chamar um quadro como esse de situação limite. Não importa com que elementos essas pessoas estavam identificadas, o que lhes dava a percepção do ser. Isso se acabou, então de repente e inexplicavelmente, a angústia e o medo intenso que elas sentiam desapareceram, dando lugar à sensação sagrada da presença, uma paz e uma serenidade profundas e uma completa libertação do medo. Esse fenômeno deve ter sido familiar a São Paulo, que usou a expressão a paz de Deus que excede toda a inteligência. Na verdade, é uma paz que não parece fazer sentido. E quem já passou por essa experiência se pergunta, diante disso, como é possível que eu sinta tanta paz? Depois que compreendemos o que é o ego e como ele funciona, a resposta é simples. Quando as formas com as quais nos identificamos que nos dão a percepção do eu desmoronam ou são removidas, o ego entra em colapso. Uma vez que ele é a identificação com a forma, no momento em que não há mais nada com que possamos nos identificar, quem somos nós? Assim que as formas ao nosso redor morrem, ou quando a morte se aproxima, nossa percepção da existência do eu sou fica livre das ligações com a forma. O espírito é liberado da sua prisão na matéria. Passamos a compreender nossa identidade essencial como informe, como uma presença onipresente do ser, antes de todas as formas, de todas as identificações. Entendemos nossa verdadeira identidade como a consciência propriamente dita, em vez de algo ao qual a consciência se vinculara. Essa é a paz de Deus. A verdade suprema de quem nós somos não é eu sou isso ou eu sou aquilo. Mas eu sou. Mas nem todo mundo que vivencia uma grande perda passa por esse despertar, isto é, pelo processo de se desassociar da forma. É verdade. Algumas pessoas criam de imediato uma forte imagem mental ou uma forma de pensamento em que se veem como vítimas das circunstâncias de alguém, de um destino injusto ou de Deus. Assim, vinculam-se com intensidade a essa forma de pensamento e as emoções que ela origina, como raiva, ressentimento e autopiedade, que assumem de modo instantâneo o lugar de todas as outras identificações que entraram em colapso por causa da perda. Em outras palavras, o ego logo encontra uma nova forma. E o fato de que ela seja algo profundamente feliz não o preocupa muito, desde que ele tenha uma nova identidade, boa ou má. Na verdade, esse novo ego será mais retraído, mais rígido e impenetrável do que o antigo. Quando a perda trágica ocorre, ou resistimos a ela, ou nos resignamos. Há pessoas que se tornam amargas ou muito ressentidas, enquanto outras se mostram mais solidárias, sábias e afetuosas. A resignação significa a aceitação interior do que aconteceu. Ficamos abertos à vida. A resistência é uma contração interior, um endurecimento da concha do ego. Permanecemos fechados. Seja qual for a ação que adotemos, um estado de resistência interior, que podemos também chamar de negativismo, ela criará mais resistência externa e o universo não estará do nosso lado. A vida não nos beneficiará. Se as persianas estiverem fechadas, o sol não conseguirá entrar. Quando nos submetemos internamente, ou seja, no momento em que nos entregamos, uma nova dimensão da consciência se abre. Caso uma ação seja possível ou necessária, essa atitude será alinhada com o todo e apoiada pela inteligência criativa, a consciência incondicional com a qual nos unificamos num estado de receptividade interior. As circunstâncias e as pessoas, então, se tornam favoráveis, cooperativas. Coincidências acontecem. Se nenhuma ação for possível, repousaremos na paz e no silêncio interior que acompanham a resignação. Descansaremos em Deus. A maioria das pessoas está tão identificadas com a voz dentro da própria cabeça, o fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo e as emoções que os acompanham, que podemos dizer que esses indivíduos estão possuídos pela mente. Quem se encontra inconsciente disso acredita que aquele que pensa é quem ele é. Essa é a mente egóica. Por que você chama esse fluxo de pensamentos de mente egóica? Chamo-a de egóica porque existe uma percepção do eu, do ego, em todos os pensamentos, lembranças, interpretações, opiniões, pontos de vistas, reações, emoções. Isso é inconsciência, espiritualmente falando. O pensamento, o conteúdo da mente é condicionado pelo passado, pela formação, pela cultura, pelos antecedentes familiares. O núcleo central de toda atividade mental consiste em determinados pensamentos, emoções e padrões reativos, repetitivos, e persistentes com os quais nos identificamos com mais intensidade. Essa identidade é o próprio ego. Na maioria dos casos, quando dizemos eu, é o ego que está falando, e não nós, como temos observado. O ego compõe-se de pensamentos e emoções de uma série de lembranças que reconhecemos como eu e minha história, de papéis habituais, que desempenhamos sem saber, e de identificações coletivas, como nacionalidade, religião, raça, classe social e orientação política. Ele contém ainda identificações pessoais, não só com bens, mas com opiniões, aparência exterior, ressentimentos antigos e conceitos sobre nós mesmos como melhores do que os outros ou inferiores a eles, como pessoas bem-sucedidas ou fracassadas. O conteúdo do ego varia de pessoa para pessoa, no entanto, todo o ego funciona de acordo com a mesma estrutura. Em outras palavras, os egos diferem apenas na superfície. No fundo, eles são iguais. De que maneira são semelhantes? Eles existem à custa da identificação e da separação. Quando vivemos por meio do eu, construído pela mente, que se constitui de pensamentos e das emoções do ego, a base da nossa identidade é precária, porque os pensamentos e as emoções são, por sua própria natureza, efêmeros, instáveis. Assim, todo o ego está continuamente lutando pela sobrevivência, tentando se proteger e aumentar de tamanho. Para sustentar o pensamento do eu, ele precisa de algo oposto, que é o pensamento o outro. O eu conceitual não consegue sobreviver sem o outro conceitual. Os outros são, sobretudo, os outros quando os vemos como inimigos. Numa extremidade da escala, desse padrão egóico de consciência, situa-se o hábito compulsivo de encontrarmos defeito nas pessoas e nos queixarmos delas. Jesus referiu-se a isso quando disse Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? No outro extremo da escala encontram-se a violência física entre indivíduos e as guerras entre países. Embora na Bíblia a pergunta de Jesus permaneça sem resposta, ela é sem dúvida. Porque, quando critico ou condeno o outro, sinto-me maior, superior. Queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Não importa se ela é feita em voz alta ou apenas em pensamento. Alguns egos que talvez não tenham muito mais com o que se identificar sobrevivem apenas com queixas. Quando estamos presos a um ego assim, reclamar, sobretudo de alguém, é algo habitual e, é claro, inconsciente, o que mostra que não sabemos o que estamos fazendo. Uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas, seja na frente delas ou, como é mais comum, falando sobre elas com alguém ou até mesmo apenas pensando nelas. Xingar é o modo mais rude de atribuir esses rótulos e de mostrar a necessidade que o ego tem de estar certo e triunfar sobre os outros. No nível seguinte, descendo pela escala da inconsciência, estão os gritos. Não muito abaixo disso se encontra a violência física. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulação mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego. Mas existem pessoas que realmente parecem infernizar a vida dos outros e ficar ressentido parece uma reação natural da mente. Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado ou ofendido. Costumamos nos sentir assim em relação à cobiça das pessoas, à sua desonestidade, à sua falta de integridade, ao que estão fazendo no presente, ao que fizeram no passado, ao que disseram, ao que deixaram de dizer, à atitude que deviam ou não ter tomado. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. quem é o responsável por isso? Nossa própria inconsciência, o ego. Algumas vezes, a falta que apontamos em alguém nem mesmo existe. Ela pode ser um erro total de interpretação, uma projeção feita por uma mente condicionada a ver inimigos e a se considerar sempre certa ou superior. Em outras ocasiões, a falta pode ter ocorrido. Contudo, se nos concentrarmos nela, às vezes, excluindo todo o resto, nós a tornamos maior do que é. E dessa maneira, fortalecemos em nós mesmos aquilo a que reagimos no outro. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais eficazes de não só superarmos nosso próprio ego, como também de dissolver o ego humano coletivo. No entanto, só conseguimos nos abster de reagir quando somos capazes de reconhecer o comportamento de alguém como originário do ego, como uma expressão do distúrbio coletivo da espécie humana. Quando compreendemos que não se trata de nada pessoal, a compulsão para reagir desaparece. Não reagindo ao ego, muitas vezes podemos fazer aflorar a sanidade nos outros, que é a consciência não condicionada em oposição à consciência condicionada. Em determinadas ocasiões, talvez precisemos tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes. isso é algo que temos condições de fazer sem torná-las nossas inimigas. Nossa maior defesa, contudo, é sermos conscientes. Alguém passa a ser um inimigo quando personalizamos a inconsciência, que é o ego. A não-reação não é fraqueza, mas força. outra palavra para a não-reação é perdão. Perdoar é ver além, ou melhor, é enxergar através de algo. É ver através do ego a sanidade que há em cada ser humano como sua essência. o ego adora reclamar e se ressente não só de pessoas como de situações. O que podemos fazer com alguém também conseguimos fazer com uma circunstância, transformá-la no inimigo. Os pontos implícitos são sempre isso não deveria estar acontecendo, não quero estar aqui, estou agindo contra a minha vontade, o tratamento que estou recebendo é injusto e, é claro, o maior inimigo do ego acima de tudo isso é o momento presente, ou seja, a vida em si. Não sei se estou de acordo com isso. Conheço pessoas espiritualizadas que vivem situações desnecessariamente desconfortáveis e desagradáveis e que ficam dizendo que está tudo certo, que não podem interferir. Ou que veem um mau comportamento de alguém próximo e dizem ele é a si mesmo e não fazem nada e também não parece que estão realmente em paz com aquilo. Para mim, é uma passividade sem sentido. Você não pode confundir a queixa com a atitude de informar alguém de uma falha ou de uma deficiência para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar não corresponde necessariamente a tolerar algo de má qualidade nem um mau comportamento. Não há interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser aquecida, desde que nos atenhamos aos fatos que são sempre neutros. Como você se atreve a me servir uma sopa fria? Isso é se queixar. Nessa situação existe um eu que adora se sentir pessoalmente ofendido pela comida fria e ele aproveitará esse fato ao máximo. Um eu que aprecia apontar o erro de alguém. A reclamação a que me refiro está a serviço do ego e não da mudança. Algumas vezes fica óbvio que o ego não deseja que algo se modifique para que possa continuar se queixando. Veja se você consegue capturar ou melhor perceber a voz na sua cabeça talvez no exato instante em que ela esteja reclamando de algo e reconhecer pelo que ela é a voz do ego não mais do que um padrão mental condicionado um pensamento sempre que a observar compreenderá que você não é ela e sim aquele que tem consciência dela na verdade você é a consciência que está consciente da voz atrás em segundo plano está a consciência à frente se situa a voz aquele que pensa dessa maneira você estará se libertando do ego livrando-se da mente não observada no momento em que você se tornar consciente do ego a rigor ele não será mais o ego e sim um velho padrão mental condicionado o ego implica inconsciência ele e a consciência não conseguem coexistir o velho padrão mental ou hábito mental pode sobreviver e se manifestar por um tempo porque tem o impulso de milhares de anos de inconsciência humana coletiva atrás de si no entanto toda vez que é reconhecido ele se enfraquece embora o ressentimento costume ser a emoção que acompanha a queixa ele também pode vir junto com uma emoção forte como a raiva ou outra forma de contrariedade dessa maneira torna-se mais carregado energeticamente a reclamação então se transforma numa atitude reativa outra maneira que o ego encontra de se fortalecer existem muitas pessoas que estão sempre esperando pela próxima coisa contra a qual reagir para que possam se sentir irritadas ou perturbadas e nunca demora muito até que encontrem o que procuram isso é um insulto como você ousa estou profundamente magoado com isso é o que costumo dizer elas são viciadas em se aborrecer e se encolherizar enquanto os outros funcionam como uma droga pela reação a isso ou aquilo afirmam e intensificam sua percepção do eu um ressentimento antigo é chamado de rancor carregar um sentimento desse tipo é estar permanentemente no estado contra e é por isso que o rancor constitui uma parte significativa do ego de muita gente quando o coletivo ele pode sobreviver por séculos na psique de um país ou de uma tribo e alimentar um ciclo interminável de violência um rancor é uma forte emoção negativa ligada a um acontecimento ocorrido no passado algumas vezes distante que é mantido vivo pelo pensamento compulsivo que reconta a história na cabeça ou em voz alta do que alguém me fez ou do que alguém nos fez esse sentimento também é capaz de contaminar outras áreas da vida por exemplo enquanto pensamos sobre o rancor e o sentimos sua energia emocional nefasta pode distorcer nossa percepção de um acontecimento que está ocorrendo naquele momento ou influenciar a maneira como falamos com alguém no presente ou nosso comportamento em relação a essa pessoa um rancor profundo é suficiente para afetar vários aspectos da vida e nos manter nas garras do ego a consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de bilhões de formas portanto se não conseguirmos isso não terá a menor importância numa escala cósmica nunca se perde um avanço na consciência cósmica ele simplesmente vai se expressar através de e